Oi, pessoal do outro lado! Eu sou a Taa, e você já imaginou um jogo derivado de Brawl Stars? Eu tô perguntando isso porque existem algumas teorias aí que dizem que a Supercell tem interesse em futuramente trazer outros jogos que se passam no mesmo universo de Brawl Stars. Da mesma forma que fizeram com o universo de Clash, sabe? E o que é legal é que um tempo atrás a própria Supercell postou uma imagem aí perguntando pra gente se o mundo estava pronto pra receber aí um universo de Brawl Kart. E um fã fez com que isso se tornasse realidade. Isso mesmo, gente! O Brawl Kart é real! Bora analisar? Mas é claro que antes de conferir tudo isso, hoje eu vou aproveitar a deixa pra pedir pra vocês já ir deixando aí embaixo o seu like, o seu comentário e, é claro, a sua inscrição no canal. Afinal de contas, nós teremos muitos e muitos vídeos tão legais como esse daqui. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer parte dessa família. Bom, gente, vamos lá. Brawl Kart, deixa só eu explicar pra vocês. Então, é um modificador criado pelo arroba Jeremy Life Throne e também pelo seu editor. E juntos, eles criaram esse mod que mistura Mario Kart com o universo de Brawl Stars. E conversando com o desenvolvedor aí, né, quem tá fazendo esse mod, essa modificação aí no Mario Kart, ele comentou o seguinte, gente, que quem tem o Nintendo Switch modificado, assim como ele, vai poder baixar esse jogo assim que eles lançarem. Então, no vídeo de hoje, nós iremos dar uma analisada aqui em todo esse universo que ele criou. E no final do vídeo, é claro, vamos aí teorizar se é possível o Supercell trazer no futuro um novo jogo com tema de corrida. Então, bora lá. Ok, já estou preparada aqui e vamos começar com a Lola. Sério, aqui tem uma tela de seleção, como vocês podem ver, pra escolher o Brawler ou o personagem. E também pra selecionar aí a sua moto, seu carrinho, pneus, acessórios, né, gente, para pente, paraquedas aí. E começando, já dá pra ver que ela tá o quê, ó, Motomami. Bom, acelerando e gol, vamos lá. Gente, isso daqui tá insano demais. Olha só essa curva. Queria saber jogar Mario Kart bem assim. Ela tá aí com o casco, né, e vocês podem ouvir que tem a voz da Brawler mesmo, então isso tá muito legal. Legal para pente aí, enfim, ela planando. E o bacana é que dá pra trazer acessórios de acordo com os Brawlers mesmo, né. Inclusive as habilidades deles também podiam ser personalizadas. Aqui a gente vê que tem animação mesmo do Brawler, né, então ela gira, ele fez uma animação personalizada pra ela. E isso tá muito insano, a raposona tá muito linda, muito, muito linda mesmo. Ai, eu com certeza jogaria isso daqui com a Lola. Meu Deus, incrível. Olá, Darlings. Ok, agora que ela foi pega aqui pela lama, bora pro próximo, gente. Vamos de Mr. P aqui, ó, só nos pulinhos. Eu acho que o artista fez essa parte aqui na zoeira, mas tá muito bacana porque dá pra ver como seria o P no game. E tá muito bonitinho. Ele na motoquinha dele também. E o legal é também que os desenvolvedores criaram aqui um mapa de showdown, então de combate solitário. Que ficou insano, bem parecido com o que a gente vê no Brawl, né, com o mapa que a gente joga. Só que em outra perspectiva, então vamos dar só uma olhada nisso daqui porque tá insano. Ai, a Bonnie! Que fofa! Dá pra ver aí o Clyde sendo girado, um 360, ele acoplando os acessórios, personalizando ele e selecionando aí a tela, né. Muito legal. É uma vibe bem clima deserto mesmo, que nem a gente vê no Brawl. Muito bacana. Ai, a Bonnie tá muito bonitinha e pelo que dá pra ver aqui, você não pode perder os balões, né. E o objetivo é assim como no showdown, matar os adversários, né. Então quem perdeu os balões primeiro, desclassificado. Tem um timer ali no canto. Cara, isso aqui é muito bom, gente. Olha só. É muito insano. Tem casco de tartaruga rolando pra todo lado. Você tem que desviar e ainda acertar o seu adversário, né. A Bonnie tá aqui com o casco de banana pra fazer alguém derrapar aí. Ai, meu Deus. Ai, que legal. Dá pra dar ré. Dá pra desviar muito bem. E é muito legal porque as paredes do mapa, dá pra meio que interagir, subir em cima delas, pular, né. Então isso faz com que você também desvide os adversários. E é bacana porque ainda assim tem ataque. Olha a moita! Os buscos com certeza ficariam aqui. E o legal é que às vezes o feitiço pode cair contra o feiticeiro, né. Vocês viram ali a bananinha dela, a casca de banana no chão? Vai que ela mesmo derrapa ali. Sério, eu achei muito insano e muito legal. O ambiente tá bem bonito com os cactuzões. Gostei de ver isso daqui, hein. E agora vamos dar uma olhadinha num trailer de estreia. Que inclusive o artista me mandou um pouquinho de antecedência. Então muito obrigado. Mas ele também já postou nas redes. E vamos ver o que nos espera aqui, né, gente. Eu tô bem animada, bem ansiosa. Já dá pra ver a Janet aqui com uma big motocona. Muito bacana. Olha. Ok, mudamos pra Jackie. Gente, tá insano isso. Tá muito legal. Tem o símbolo do chapéu dela ali. E logo à frente, vocês estão vendo quem tá na vantagem aqui, né. Já pegamos um spoiler de quem ali? Da Colette. Não vejo a hora de ver a Brawler. Ai, a Piper. Ela tá numa carruagem. Gente, olha esse detalhe. Quando ela foi voar aqui, ela manda um beijinho. Que nem a gente já conhece na própria Brawler. E o guarda-chuva. Ah, ela também tem uma opção de moto. Que inclusive tá aqui, ó. Com a piscadinha clássica dela. E com a skin da Piper Choco. O que eu achei super interessante. Porque aqui no BrawCart a gente poderia ver novos Brawlers que não tem no Brawl Stars. Até mesmo novas skins. Ou trazendo as skins de lá pra cá. Ia ser muito bacana ver isso. E dá pra personalizar muito, né. O visual, as motos e tudo mais. A Colette, como nós havíamos dito. Tá aqui, ó. Num carro de ursinho. Que tem tudo a ver com gift shop. E eu gostei muito do ambiente que ela tá aqui. Porque dá ultra pra imaginar como ficariam os ambientes. Os temas do Brawl, né. Dessa forma, em outra perspectiva. Como o Balneário Rex. Era uma vez o Brawl. Os temas da Season. Os temas do mapa. Ia ficar muito bacana mesmo. Aqui já tem um corte pra Bia. Muito linda. E isso aqui ultra poderia ser um tobogã. Sabe, do Balneário. Ia ficar muito legal. Gostei do carrinho dela também. A pose aí, né. A animação meio que personalizada. O kart dela tá muito maneiro. We live in ourself. E seguindo, vamos de Maggie. Nossa, adorei muito essa moto ultra tecnológica. A arma dela no painel. Bem a cara dela. Bem tecnológica. Ela super inteligente. E isso daqui é exclusividade. Gente, porque o Gus nem chegou no Brawl Stars ainda. Mas já está no Brawl Kart. Deem só uma olhada nisso daqui. Insano. Adorei o kart dele também. Com um balãozinho. Muito bacana. E esse ambiente aqui ultra me passa uma vibe. Mortuário do Mortis. Ia ser surreal ver algo nesse tema. Muito incrível. O Gus chegou em primeiro lugar. E olhem só isso. O Carl chegou com tudo. Tudo girando aí. E vocês podem notar que aqui o carrinho dele é o carrinho de mineração da Mina. E esse ambiente também parece bem uma vibe Mina aí dessa família. E eu gostei que ele chegou girando. Então eu acho que eles poderiam trazer habilidades que condizem com a personalidade. Com a característica do Brawler. Tipo, o Carl podia ter uma habilidade de chegar girando. Assim como, sei lá. A Lola podia ter um clone. Ia ficar muito legal. Voltamos pra Bonnie. Numa vibe bem psicodélica. Num tubo todo colorido. E aqui, esse ambiente que ela tá me lembra muito o Futebrawl. Então seria muito legal se tivesse um modo de jogo em que a gente tivesse que fazer goals. Ia ser incrível. Nossa. Ela chega como, né? O Mortis! Eu não tava preparada pro Mortis. Mr. P aqui novamente. Dá pra ver como seria melhor aqui a animação dele. O carrinho que ficou super personalizado. Meu Deus. E agora vamos de quem? De Serge. Serge Protector. Muito legal. Ele tá gigantesco com uma motocona. Eu acho que sim. A gente pode ver um pouquinho de Brawkart no futuro. E isso seria super possível, porque a gente já tem o Mario Kart Tour, que é um aplicativo mobile. Então dá pra você baixar aí no seu dispositivo móvel, no seu celular. E fora, né, gente, que a Dona Supercell é uma das maiores empresas de jogos mobile. Uma das maiores desenvolvedoras de jogos nesse segmento. Então eu acredito que sim, é muito possível. E é claro que eles conseguem trazer um Brawkart no futuro, se possível sim. E a pergunta do vídeo é a seguinte. Você gostaria de jogar Brawkart? E também quer que a Supercell faça esse jogo? Sim, não? Já comenta aqui embaixo que eu quero muito saber e interagir com você aí do outro lado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu desse vídeo. Eu tô super animada e eu vou ficando por aqui, tá? Essa é a minha deixa aí. Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau, tchau!